Partiu, volta pro trabalho Pô, essa semana não, semana passada Pô, tive um problema com esse arranque dessa moto Pô, mas aí eu fiquei maluco, que eu fiquei Na dúvida se Se era o arranque Problema bobo Vou falar com vocês, problema bobo Aí eu fiquei na dúvida Se era o arranque da moto Ou se era o motor de partida Aí o que acontece Quando for assim, pessoal, vocês pegam, fazem um Como é que eu posso explicar Faz uma direta no motor de partida Se o arranque der sinal Vocês já sabem que é o motor de partida que tá ruim Agora se o arranque não der sinal Vocês já sabem que O arranque tá ruim Resumindo Dando sinal Motor de partida ruim Não dando sinal Arranque ruim Aí, pá, fiz o teste Aí o motor de partida não deu sinal Falei, poxa, o motor de partida meu tá novinho Se vocês já acompanham o canal Vocês vão saber que Troquei induzido Troquei escova Tudo Esse ano ainda Ainda tem uma nota Que eu costumo guardar as notas Troquei foi em Março ou abril Falei, poxa, não acredito que esse motor de partida tá ruim Esse arranque tá ruim E eu mexi em todo o sistema dessa moto, né Troquei o Troquei tudo do arranque Escova, induzido Motor de partida também Troquei Mas tá legal Comecei a desmontei Aí dei uma olhada Fiz um check-up visual Poxa Escova tá nova ainda Por que que não quer pegar? Aí montei de novo Botei na moto Nada de sinal Né Ela só faz tech Tech Vai Faz um barulho Tech Falei, beleza Desmontei de novo Aí tá tudo novo Mas mesmo assim Peguei Limpei com Com querosene Que é bom limpar com querosene Parte elétrica Se limpa com querosene Ou um álcool isopopílico Né Como eu não tenho esse álcool isopopílico Eu tenho querosene E limpa contato Mas aí eu optei Vou limpar com querosene Aí limpei com querosene Montei de novo Segunda vez Nada Falei Poxa Não é possível Aí eu fiquei até pensando Pô A gente comprou material Comprei tudo da Da Magnetron Falei Poxa Só se essas escovas Da Magnetron Aqui olhando Tão boa Mas não tá gerando Uma corrente Aí desmontei Aí foi Quando eu Já tava diagnosticando Quando eu fui olhar Nas escovas Que o Da Facto O São duas escovas Né Pra quem não sabe Trabalha com duas escovas O motor de arranque Da moto Até do carro Que uma faz o Positivo No caso o fase E o outro Faz o neutro O aterramento O aterramento Ele é parafusado No arranque da Facto Ele é parafusado Já o O positivo O fase Que vem direto Do Que vai Que sai do Motor de partida Do relay de partida O arranque Ele é soldado Aí fui fazer um check-up Nessa solda Pum Dito e feito Dito e feito visualmente Quando eu meti a mão Também saiu A solda Que eu fiz Ela soltou Eu falei E matei a charada É a solda Como agora Como agora Eu estou com ferro De solda bom De ponta fina O outro Que eu estava No início do ano Quando eu mexi Não era Tão bom Que não era Ponta fina Aí fica aquela Solda feia Grotesca Que é um espaço Ruim Para a gente Trabalhar Esquentei o ferro De solda Agora Fiz a solda A solda Agora ficou Beleza Show de bola Aí Tirei a solda Velha Que estava Refiz A solda Aí Botei Na moto Deu logo O sinal Eu falei Era motor De arranque Mesmo Aí Resumo A gente Fica Eu que gosto De mexer A gente vai Ficando meio doido Por que Eu passei Uma semana Um mês Mexendo Mexendo não Andando De moto Igual agora Aqui Andando De moto De boa A moto Não apresentou Sinal de nada Tem coisa Que geralmente Vai estragar Na moto Ou no carro Dá um Sinal A gente Sabe Que a peça XY Já está Na hora De ser Trocada Ah Minha Bateria Ah O arranque Ah O farol Ah Uma lanterna Ah Uma luz De seta Geralmente A vez Dá um Sinal A gente Vai Andando E sabe Que Mais cedo Mais tarde Eu vou ter Que mexer Nisso Agora Tem peça Que é Estranho Que do nada Vai lá E pum Para Aí eu fiquei Fiquei bem Chateado Mas graças a Deus Tudo resolvido Falo graças a Deus Porque As vezes acontecem Mais coisas Comigo No meu serviço As coisas que eu faço Mas até essas bobeiras Assim Eu estou sempre Orando Sempre pedindo A Deus Um 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 auxílio Uma iluminação Poxa pai Me ajuda Me dê uma visão Se for possível Eu conseguir Consertar Quero consertar Eu sempre peço Um auxílio Tô com a seta ligada Mas sabe Como é Que é Então é bom Por isso que eu estou sempre tentando passar isso para vocês Aqui Hora Pede Agradece Concluiu Agradece É o que eu sempre faço Consegui resolver Obrigado Meu Deus Meu pai Por eu ter resolvido Ih Um gato ali Tá fazendo o que aí gato Nunca apareceu O gato aqui Será que ele está machucado Aminhando ali Bastante Dá uma olhada ali Ele está preso Ah Não preso Ele não está não Como foi meu irmão Como que apareceu o gato aqui O gato Geralmente não fica assim O gato é um bicho esperto Mas é isso aí pessoal Deixa eu almoçar Deixa eu almoçar Obrigado Quem assistiu até aqui Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Até o próximo vídeo Valeu Valeu Fui